para gravar agora, então quem não quiser aparecer pode desligar a câmera. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A apresentação oral vai ser do mestre José Ferreira, ele é mestre pelo Prof. Mat, da UFRPE. Ele tem 40 minutos para apresentar e no final temos 10 minutos, que pode ser mesclado entre ele apresentar um pouco mais ou parar para responder perguntas. Vocês podem colocar as perguntas aqui já no chat ao longo da apresentação e eu vou disponibilizar algumas vezes o link para o formulário que é a ata de presença. Então o nome só vai estar lá na ata para quem realmente se inscreveu nessa atividade. Então agora eu passo a palavra para José Ferreira, boa apresentação e pode falar. Ok, boa tarde a todos. Queria saber se vocês estão visualizando a minha tela, a minha apresentação. Não, agora não está aparecendo, só você. Não está aparecendo. Deixa eu tentar aqui, porque eu estou com um probleminha técnico aqui. Infelizmente. Mas chegou a aparecer uma vez e depois saiu. Ok. Deixa eu colocar aqui. Novamente. Pronto, está chegando. Está a sua tela, mas a sua tela no momento está a apresentação em si. Isso. Agora está aparecendo? Exatamente. Ok, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu sou José Ferreira, mestre pelo Prof. Mate. Estou com um prazer imenso de estar apresentando o meu trabalho aqui hoje para vocês. Eu vou tentar ser mais breve na abertura aqui da apresentação, por conta do problema que a gente teve. O meu trabalho, ele fala de um alinhamento notável. Todo mundo sabe, no Triângulo existem diversos alinhamentos, diversos pontos notáveis. Então, meu trabalho, ele vai falar sobre um alinhamento notável, que foi o estudo da minha dissertação no mestrado, que foi feito aí na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, esse alinhamento é chamado de reta de nagel. A gente vai fazer uma abordagem geométrica, usando a geometria plana, e logo em seguida, baseado no artigo dos professores Jaqueline Rojas, da Universidade Federal da Paraíba, e Ramon Mendonça, da Universidade Federal de Pernambuco, vamos fazer uma análise algébrica desse mesmo tema. Está todo mundo me escutando? Está bom, Waldir. Estou escutando bem. Ok. Eu peço desculpa, minha garganta não está muito boa. Então, vamos lá. Então, vários problemas decorrentes do estudo da geometria, eles são interessantes, e a gente pode tratar, tratá-los de maneira a atrair a atenção dos alunos, tanto no ensino básico, como no ensino médio, entendeu? O que acontece na geometria é que o ensino tem sido burocratizado e superficial, focando somente na resolução de problemas. muitos tópicos de geometria mais avançado, digamos assim, alguns alunos, muitos alunos só conseguem ver quando eles enveredam para o lado de fazer um vestibular mais imedito, um vestibular, digamos assim, mais avançado, ou com cursos militares. Então, o simples fato de explorar somente resolução de problema de maneira automática pode influenciar no desempenho dos alunos, na falta de interesse que os alunos têm pela geometria em si e outros ramos da matemática também. Então, a pergunta que eu faço é, seria possível que pudéssemos tratar a geometria de uma maneira diferente, tornando, tratar tópicos de geometria na sala de aula, de modo que consigamos puxar diversos outros assuntos dentro da geometria para que torne isso mais atrativo para o aluno? Essa é a pergunta que nós, professores, temos que nos fazer, ok? Então, nesse meu trabalho, nesse nosso trabalho aqui, a gente vai fazer um estudo de alguns pontos notáveis do triângulo e dar uma nova roupagem, de uma maneira, a gente vai fazer um estudo de maneira diferente, dando uma nova roupagem, de modo que podemos tentar trazer a atenção do aluno para nós, ok? Então, a primeira parte desse trabalho, a gente vai utilizar a geometria euclidiana para provar esse alinhamento notável, que é mais um alinhamento notável no triângulo, são três pontos, o incentro, o baricentro e o ponto de Nagel, e vamos mostrar que eles formam uma reta, e essa reta é conhecida como reta de Nagel. Essa é a primeira parte. A segunda parte do trabalho vai ser com base, um estudo algébrico baseado no artigo A reta de óleo é a circunferência de nove pontos, como eu já falei, dos autores Jaqueline Rojas e Ramon Mendonça, publicado na revista de matemática universitária, número 48 e 49, em 2010. Esse estudo determina a existência do alinhamento do incentro, do baricentro e do ponto do Nagel e a colinearidade que define essa reta, a reta de Nagel. Para a gente falar de pontos notáveis, para a gente falar de alinhamento de pontos notáveis, a gente falar dos pontos notáveis, então, para fazer um, digamos assim, vamos lembrar dos principais pontos notáveis de um triângulo. O triângulo em si tem uma enciclopédia, eu acho que todo mundo já conhece, é a enciclopédia do professor Kimberlin, eu até anotei o nome aqui, enciclopédia dos centros de triângulo, essa enciclopédia tem, em média, 30 mil centros de triângulo, eles chamam de centro, mas eles são pontos notáveis, ok? Então, mas para a gente, para o nosso estudo aqui, o importante são os pontos que a gente trata, que são mais usados no nosso estudo. Então, vamos falar do incentro, ok? O incentro é um ponto clássico, bem conhecido da nossa geometria. O incentro, ele é formado pela... Encontro das três bissetrizes de um triângulo, ok? As bissetrizes internas de um triângulo também têm a seguinte propriedade, de dividir o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, de acordo com essa proporcionalidade que vocês estão vendo aí. Então, o incentro também, é o centro da circunferência escrita no triângulo, onde o raio é igual à distância do centro a um dos lados do triângulo. É mais um... É mais uma propriedade que é comumente usada no... É comumente vista nos livros aí, nos exercícios. O segundo, o baricentro. É o encontro das três medianas de um triângulo, ok? Encontro-se no ponto G, baricentro. O baricentro tem uma propriedade interessante que divide a mediana na razão de dois para um, ok? O circuncentro. As três mediatrizes do lado de um triângulo qualquer se encontram no ponto, que é o circuncentro. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita no triângulo. O ortocentro é o encontro das três alturas de um triângulo. Ponto de Nagel. Os segmentos que ligam cada vértice ao ponto de tangência, ou seja, partindo do vértice ao lado oposto, ponto de tangência dos ex-círculos, porque os círculos ex-inscritos, ao lado oposto, são chamados de sevianas de Nagel. As três sevianas de Nagel se intersectam num único ponto, N chamado de ponto de Nagel. Então, de acordo com essa figurinha, podemos ver aqui, eu tenho os três círculos ex-inscritos no triângulo ABC, então cada ponto de tangência desse, o vértice oposto, o vértice do ponto A a X, B a Y, C a Z. Então, o encontro dessas três sevianas formam um ponto de Nagel, se encontram no ponto de Nagel. Ok? Uma propriedade interessante, que a seviana de Nagel de cada vértice corta o lado oposto num ponto que divide o perímetro do triângulo ao meio. Essa propriedade é muito interessante, muito usada em problemas de geometria, a nível, eu posso dizer que a nível internacional, eu tenho observado que em algumas Olimpíadas locais, Romênia, em alguns países da Europa, eles estão usando muito isso aí, o ponto de Nagel, como fazendo parte do problema, até pela exploração demasiada dos outros pontos notáveis. Então, essa propriedade que que bisecta o perímetro, ou seja, AX, quando sai do ponto A que intercepta X, a soma de AB mais BX é igual a P, a mesma coisa da soma de AC mais CX é igual a P, ou seja, a seviana de Nagel, partindo do vértice A até o lado oposto, ela bisecta o perímetro, ela divide o perímetro ao meio. Ok? O ponto de speaker. O ponto de speaker é o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo medial de um triângulo qualquer. Ok? O ponto de speaker S é o centro da circunferência inscrita no triângulo medial. Então, temos aqui o triângulo medial do triângulo ABC, esse ponto, esse ponto S aqui, que nada mais é do incentro do triângulo, nada mais é do que o incentro do triângulo medial, ok? É chamado de ponto de speaker. Então, uma definição, base média de um triângulo é o segmento que une os pontos médios ao lado do triângulo C, é uma propriedade trivial. O triângulo formado pelas bases médias é chamado de triângulo medial. Uma definição muito interessante para o trabalho, para a prova do nosso trabalho através da geometria da geometria plana é a homotetia. Então, o que é a homotetia? É a ampliação ou a redução positiva ou negativa de qualquer figura geométrica a partir de um ponto fixo. Então, eu pego o ponto A e jogo para o ponto A linha através de uma razão positiva, ok? Então, deixa eu voltar aqui porque fico meio enrolado. Então, a homotetia é definida pelo seu centro O e por uma razão K de homotetia. E é a aplicação que a cada ponto P faz corresponder o ponto P' tal que OP' igual a K vezes OP. Então, a homotetia de ponto ele joga o ponto A para o ponto A linha. Lembrando que essa homotetia que joga para A linha a partir de O ela é positiva maior do que 1. A homotetia da figura que joga a figura F com também maior que 1 na figura F linha. A homotetia inversa que se obtém considerando a razão negativa ou menor que 1 que, perdão, menor que 1. E a figura homotética de uma circunferência é outra circunferência, ok? Então, para a gente falar de alinhamento notável a gente também tem que falar da reta de Euler. A reta de Euler ela é um alinhamento notável formado pelo ortocentro, circuncentro e baricentro. E a distância do ortocentro ao baricentro é o dobro da distância do baricentro ao circuncentro. E a reta, como eu falei, que contém esse alinhamento é chamada reta de Euler. Ok? Circunferência de 9 pontos. Então, num triângulo qualquer é num triângulo qualquer os pontos médios dos seus lados, ou seja, MA, MB e MC, os pés das alturas HA, HB e HC e os pontos médios dos segmentos que unem os vestes do triângulo ao ortocentro, ou seja, esse ponto aqui DA, DB e DC, ok? Pertencem a mesma circunferência. Essa é uma propriedade interessante, uma teoria interessante que foi provada pela primeira vez por Euler mesmo, dos diversos estudos que ele promoveu, dos diversos legados, do legado que ele promoveu para a gente. O interessante disso aí é que a reta de de a existência da reta de Euler não se sabia da existência da reta de Nagel, ok? e um estudo posterior que também foi motivo foi ocasionado por uma curiosidade de Henrique von Nagel e ele chegou à conclusão que existia o alinhamento entre o centro, o baricentro e o ponto de Nagel. O centro da circunferência de nove pontos está localizado na reta de Euler, ou seja, essa é a circunferência de nove pontos, esse ponto R é o centro da circunferência que está também localizado na reta de Euler e é o centro e é o ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro. então vamos partir agora para o objeto de estudo nosso. A reta de Nagel, proposição, em um triângulo qualquer, um centro, o baricentro e o ponto de Nagel são colineares e a distância do baricentro ao ponto de Nagel é sempre o dobro da distância do centro ao baricentro. Então, a prova disso, a demonstração tem essa primeira parte aí. Então, como é que a gente consegue demonstrar isso por geometria plana? Não é tão simples a visualização. Então, o que é que a gente faz? Traça a mediana MA relativa ao lado BC, ok? E traça e prolonga essa reta em G até o ponto L, de tal modo que GL seja o dobro do IG, ok? Então, se você observar, esses ângulos aqui, MA, GI e AGL são congruentes por serem opostos pelo vértice. Então, pela propriedade do baricentro, a gente sabe que AG é igual ao dobro de GMA, ok? Só que a gente também prolongou esse GL aqui, esse segmentozinho aqui, GL, de maneira tal que é o dobro de G. Então, o que foi que ocorreu? Os segmentos AG e GL são proporcionais respectivamente aos segmentos GMA e GI. Então, os triângulos AGL e MAGI são semelhantes pelo critério lado-ângulo-lado de semelhança. Então, os ângulos ALG e MAIG e, portanto, as retas contendo AL e MA são paralelas, ok? Essa reta aqui, como consequência da nossa construção geométrica, IMA e AL são paralelas. Então, uma parte importante da demonstração é mostrar que esse ponto L, para ser o ponto de NAGEL, ele tem que estar contido em uma seviana de NAGEL, ok? Ele tem que pertencer a uma seviana de NAGEL. Então, essa parte, a gente faz essa outra construção aqui, traça as alturas traça AD, que é a altura, e F, que é perpendicular e sendo em centro, o raio, na verdade, da circunferência inscrita no triângulo ABC, e a gente, nós chegamos à conclusão que os triângulos AD e FMA são semelhantes, visto que ambos são retângulos, ok? E conclui que a reta é IMA, e conclui, não, perdão, e sabendo que as retas IMA e AE são paralelas que foi a conclusão que chegamos anterior. Esses ângulos são congruentes, então, usando o critério de semelhança triângulo e o fato que o incentro é o centro do círculo escrito, chegamos à conclusão que L pertence à Sevianda de Náguer, ok? Então, esse processo tem que ser repetido para o vértice B e o vértice C também, para que possamos chegar à mesma conclusão e tirarmos, verificarmos que ele possui a mesma propriedade que vai estar, que pertence à Sevianda de Náguer também, lembrando que a propriedade principal da Sevianda é que AB mais BE é igual ao semiperímetro, do mesmo jeito que AC mais CE é igual ao semiperímetro. Então, círculo de Spiker, o círculo de Spiker de um triângulo é o círculo inscrito no seu triângulo medial. Então, proposição, o ponto de Spiker é o ponto médio do segmento IEN da reta de Náguer do triângulo ABC, ok? Se você observar direitinho, lá quando a gente viu a reta de Euler, a gente viu que o centro do círculo de nove pontos ele também é o ponto médio do segmento OH, autocentro, circuncentro. é uma analogia interessante entre as duas. Então, aí vem aquele trabalho que é aquilo que a gente viu de homotetia. Então, a transformação, a homotetia, demonstração, né? A homotetia de centro G e razão menos o meio, ela transforma o triângulo ABC no triângulo medial MA, MB, MC, ok? Então, a homotetia, como é negativa, ela inverteu, como é menor que um, ela inverteu a figura e jogou o triângulo ABC no triângulo medial. Com isso, com o ponto, o centro da homotetia G, então, ela joga ela joga o ponto I, o incentro desse triângulo ABC para S, ok? Então, janta SP, o incentro do triângulo ABC é transformado no incentro do triângulo MA, MB, MC, através de uma homotetia, ou seja, o ponto I é transportado para o ponto S, como a gente falou, como a homotetia é de menos um meio, com a homotetia de menos um meio, então, ela joga aí para S. Então, como consequência, I, o incentro, o baricentro e o ponto SP, que são colineares, ok? E IG é igual a 2GS, são colineares e possuem essa proporção, essa proporcionalidade. IGS e N são sempre colineares. O detalhe aí é que em triângulo equilátero, por exemplo, a reta de Nagle não está definida, porque esses pontos são coincidentes, ok? A mesma coisa é a reta de Euler. O G, o baricentro divide o segmento I, N, de modo que G, N, é igual a 2G. G divide I, N, de modo que G é igual a I, N, um terço de I, N. esse é o ponto médio de N, que é o centro do ponto de spike, o ponto de speaker. Então, esse, essa figurinha aí é uma consequência também do, do, do estudo. Então, o centro de um triângulo é o ponto de Naga do seu triângulo medial, ok? Então, o centro do triângulo ABC é o ponto de Naga do triângulo medial, M, A, M, B, M, C. A demonstração disso é, 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 feita através de homotetia, ok? Homotetia de, de centro G, que é o baricentro, nem razão menos o meio, transforma o triângulo ABC no triângulo medial, ok? Então, como, como os pontos são sempre colineares, essa motetia também transporta o ponto de Naga ao N, quando ela transporta o incentro, ela também transporta o ponto de Naga ao N do triângulo medial para o centro do triângulo ABC. Então, outra proposiçãozinha aí, dado o triângulo ABC, sejam Q1, Q2 e Q3, os pontos médios dos segmentos que unem o ponto de Naga, N do triângulo, aos vértices, do triângulo aos vértices ABC. Então, o triângulo, esse triângulo formado pelos pontos médios deu uma parada aqui. Ele travou. Pois, vamos esperar. E aí, Obrigado. Adriano, tu tem o telefone dele, pode avisar que ele caiu? Tenho, tenho. Eu já mudei uma mensagem, inclusive. Beleza. Obrigado. 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 Continuar, não? Oi, Ricardo. Estou tentando ver exatamente isso. De fato, eu não estava preparado para isso, não. Só para assistir mesmo. Acabei de falar com o apresentador para o telefone. Ele está com problema com a internet. Tentando resolver ainda. Eu vou, então, tentar recuperar. Estou recuperando aqui uma apresentação que eu tinha compartilhado com ele. Vou espelhar, então. Tá, obrigado. Pode espelhar no tempo? Como? Pode espelhar aí, eu acredito. Então, vamos fazer isso. Cadê aqui? Mas eu não estou vendo isso lá. Tchau. 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 Vou colocar aqui no molde. Obrigado. Eu não sei por que eu não estou conseguindo. Ricardo, não está aparecendo não, né? Está aparecendo aqui a apresentação. Ah, está? É que estranho, eu não consigo ver. Está a definição, o círculo de explica. É que estranho, já eu não consigo ver a própria. Agora. Bom, então, eu acho, eu não lembro exatamente em que slide ele parou. Então, só para... Estão me ouvindo bem, né? Todos? Está bom, assim, a altura está boa e tudo. A qualidade também. Só para recapitular. Nós temos o baricentro do triângulo. O meu mouse aparece também na apresentação? Aparece, sim. Pronto. Então, veja, esse ponto G, que é o baricentro do triângulo ABC, pelas propriedades do baricentro, ele serve como centro da homotetia, já que a distância dele para o vértice é igual à distância dele para o ponto médio. Isso acontece para todos os lados, né? A distância do baricentro ao vértice é igual à distância do baricentro ao ponto médio do lado oposto. Então, quando você reduz o triângulo, inverte a orientação, você pega o segmento GA, muda a orientação, muda o sentido, por isso a razão é negativa. Então, você pega o vetor, podemos pensar até assim, no vetor GA, muda o sentido desse vetor e divide por 2. Então, o ponto A é elevado em MA. A mesma coisa acontece para GB. Inverte a orientação e divide por 2, vem parar no ponto MB. Portanto, essa homotetia de centro G e razão menos 1,5, ela inverte o sentido do vetor e reduz a figura na proporção de 1,5. Então, automaticamente, a homotetia leva reta em reta, inclusive retas em retas paralelas, e assim por diante. Então, o triângulo ABC é elevado por essa homotetia no triângulo medial, que é o triângulo formado pelos pontos médios do triângulo original. Essa é a nomenclatura, certo? Então, como já está considerando o alinhamento desses pontos, essa mesma homotetia vai levar um ponto que está alinhado, ou melhor, se você considerar qualquer reta que passe por G, um ponto dessa reta é elevado num ponto da semirreta oposta, cuja distância é a metade, por conta dessa mesma propriedade. Então, por exemplo, o ponto I é elevado do outro lado do ponto G, numa distância pela metade. A mesma coisa acontece para o ponto N. Essa homotetia é uma homotetia no plano inteiro, leva todos os pontos do plano em outros pontos. Então, levaria, inclusive, o próprio MA seria levado em outro ponto novamente, só aqui com uma distância à metade. Se você olhar ainda essa homotetia, por exemplo, esse MA seria levado no ponto médio do triângulo medial. E aí essa homotetia é como se fosse virando e reduzindo o triângulo se você executa essa homotetia por várias vezes. Então, a distância de N para G é o dobro da distância de G para I, sendo o I, portanto, a imagem do N por essa mesma homotetia. O centro do speaker é esse. Perdão. O centro do speaker é exatamente o centro do círculo inscrito no triângulo medial. Então, o centro desse triângulo, o centro do círculo de speaker, embora o nome possa nos confundir, mas a figura um pouco carregada pode também prejudicar um pouco o entendimento. Mas se você foca apenas no triângulo medial, então vamos tentar esquecer todo o resto, olhar só para o triângulo MA, MB e MC, este círculo aqui é o círculo inscrito no triângulo medial. Então, o centro do triângulo inscrito é o incentro desse triângulo. Então, se esse círculo menor é o círculo inscrito no triângulo medial, o incentro desse triângulo é o centro dele. Então, é isso que acontece. Esse ponto S, que é o centro desse círculo, ele é o incentro do triângulo medial. Ainda nessa... Esse outro triângulo aqui, que ele colocou, Q1, Q2 e Q3, esses pontos, Q1, Q2 e Q3, são conhecidos como... Na verdade, ele é obtido por uma rotação. Esse triângulo, ele é congruente ao triângulo. Ele é esse triângulo medial aqui. Inclusive, é o mesmo círculo inscrito. O mesmo círculo inscrito no triângulo formado pelos pontos médios, é o mesmo círculo inscrito formado por esses triângulos aqui. Muito bem. O comprimento dos lados do triângulo MAB é igual ao comprimento dos lados do triângulo Q1. Deixa eu voltar aqui. Há uma altetia de centro N, agora, tá? E razão K igual a 2. Então, se você considera agora uma outra altetia, então, a razão K igual a 2 é uma expansão. Então, a altetia faz isso. Ela dilata o plano na proporção 2, radialmente. Então, é como se você olhasse, fixasse o ponto N, agora, e expandisse todo o plano na direção radial de N, duplicando as distâncias dos pontos originais. Então, esse ponto Q vai ser elevado, se você olhar a razão 2, ela vai enviar, como esses três pontos estão alinhados, vai enviar Q1 em A, Q2 em B, e Q3 em C. Então, expandindo radialmente o plano na direção dos vértices do triângulo ABC. Tá? Então, a segunda uma altetia de centro G, razão K, transporta o triângulo... eu não consigo... a segunda uma altetia, transporta o triângulo ABC no triângulo MA e BMC, como eu já tinha dito. Então, o comprimento dos lados do triângulo medial é igual ao comprimento daquele outro também. isso é até por questão de base média, né? Se você olhar direitinho, como esses pontos... O Q1, por exemplo, o Q1 é ponto médio do segmento formado por NA, A, e o Q2 é o ponto médio do segmento formado por NB. Então, se você olha para o triângulo ABN, Q1 e Q2 é a base média, então ela é metade do lado de ABC. O que já acontecia com MB e MA. Então, MA e MB, como são pontos médios dos lados AC e BC, MA e MB também é base média associada a B. Então, logo, o Q1, Q2, MB e MA, esses dois segmentos, eles são bases médias correspondentes ao mesmo segmento. Então, são paralelos entre si e são congruentes. Isso vai acontecer para todos os outros. então o triângulo medial, MA, MB, MC, e esse triângulo Q1, Q2, Q3, eles são congruentes. Um pode ser até obtido por outro por uma rotação de 180 graus. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. essa transformação transporta a circunferência inscrita no triângulo Q1, Q2, Q3, na circunferência inscrita no triângulo, que é o que vai ser a mesma no caso. Outra proposição, as servianas de Nagel de um triângulo passam pelos pontos de tangência do ciclo de Spiker com o triângulo medial. Essa é a proposição. As servianas do triângulo, as servianas de Nagel, o triângulo ao qual ele se refere é o triângulo ABC. Então, quem são as servianas de Nagel? As servianas que partem do vértice ao lado oposto, onde ela divide o perímetro ao meio, ou é o ponto de contato com o círculo ex-inscrito, como naquela figura lá que ele tinha feito no início. Então, essa serviana, por exemplo, a serviana relativa ao lado BC, a serviana de Nagel do triângulo ABC. Então, parte do vértice A até um outro ponto aqui, essa serviana passa pelos pontos de tangência do círculo de Spiker com o triângulo medial, que é o que está representado aqui nessa figura. Então, esse ponto R é o ponto de contato do círculo de Spiker, nada mais é do que o círculo inscrito no triângulo medial, com esse lado aqui, o lado MBMC. Então, essa serviana de Nagel passa por esse ponto também. Então, observe que os triângulos C têm M. Então, onde é que estão os triângulos C? Eu acho que o Ferreira conseguiu retornar. José Ferreira também. Eu tive, pessoal, estou vendo, professor, eu peço desculpa aí a vocês, eu tive um problema na internet, inclusive minha esposa teve que ligar para... Ela caiu completamente a internet, estou usando, utilizando a internet do meu telefone celular, conectado com a internet de celular. eu queria saber se ainda tem tempo para eu tentar dar uma finalizada. A comissão me avisou que só vai começar o próximo quando essa terminar. Agora, eu perguntei se tem um limite máximo para não atrasar até a palestra da noite também, e não tive resposta ainda. Mas, a princípio, não vai começar de cinco, não. Assim, vai esperar um pouco ainda. Então, eu vou correr aqui para ver se eu consigo, mesmo com a minha internet do telefone, finalizar. Ok? O Adriano fica aí atento, qualquer coisa... Pronto. Ok. A pergunta é a seguinte, vocês estão observando minha apresentação ou quem está é do professor Adriano aí? Eu vou parar a minha vez. É o Adriano que está apresentando, aparece aqui em cima. Saiu agora. Pronto. Eu saí para você poder conseguir. Ok. Agora é a minha. Agora está chegando a sua, sim. Isso. Pronto. Está aparecendo a sua. A gente vai ter que voltar um pouquinho porque... Então, ok. Então, deixa eu colocar num ponto aqui que seja... Então, eu não sei se vocês chegaram a ver essa parte que eu falei, que o comprimento dos lados desse triângulo aqui MAMBMC é igual ao comprimento dos lados desse triângulo formado pela... pela união dos pontos médios do segmento que sai dos vértices do triângulo principal ao ponto de Naga. Isso é óbvio porque simplesmente esse ponto por ser médio Q1, Q3 é a base média do triângulo ANC. Ok? Então, do mesmo jeito esse triângulo BNC e do triângulo ANB. Então, eu queria passar mais rápido por esse ponto aqui. Esse... Pode ser. Isso aí já está. Pode ser. Isso aqui. Ok, professor? Pode falar. Essa parte eu falei. Ah, então, ok. Essa parte aqui, a serviana de Naga de um triângulo passa pelos pontos de tangência do círculo de Spiker com o triângulo medial. Essa prova aqui é interessante, mas seria interessante vocês darem uma olhada no trabalho lá, que ela é mais específica e a gente consegue provar isso através de argumentos de semelhança. Ok? Então, tem um... eu queria pular aqui para essa parte, essa analogia entre as retas de Nagel e de Euler. Vocês observam aqui a analogia interessante que foi montada no mesmo triângulo, ok? Então, a esquerda está a reta de Nagel, a direita a reta de Euler. Então, vocês observam a, digamos assim, a similaridade entre elas e as duas no mesmo triângulo, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, essa segunda parte é a parte mais, digamos assim, é uma parte muito interessante do trabalho, é a parte que foi o objetivo principal do trabalho, da dissertação, lá que eu fiz com o professor Adriano, que é pegar o artigo da professora Jaqueline e do professor Ramon, eles fizeram uma análise legal da reta de Euler utilizando métodos algébricos, ok? E argumentos vetoriais. Então, o uso de métodos vetoriais de geometria geralmente fornece novas maneiras de ver problemas antigos e também ajuda a demonstrar conexões profundas. Então, através desse estudo, a gente, esse alinhamento, ele aparece de uma maneira bem simples, como, de uma maneira bem natural e bem simples. Então, aqui está a definição de espaços vetoriais, você já vê, conjunto vazio, qualquer de objeto, no qual estão definidas duas operações, adição e multiplicação por escalares. Então, seja um espaço vetorial de dimensão finita n sobre corpos de reais, um conjunto não vazio é, disse, um espaço afim associado a ver se existia uma aplicação de R, V em E, que a cada par, ponto, vetor, contido no espaço, no espaço afim E, a cada ponto, vetor contido de E, V, faz corresponder um elemento de E denotado por essa simbologia aqui, que é uma soma de um ponto mais um vetor e que satisfaz as seguintes condições. Essa propriedade E é uma objeção, ok? Então, essa propriedade aqui associativa, então, para cada ponto A pertencente a função V em é dada por U, que é a soma de A mais o vetor U, é uma objeção. Então, os elementos de E chamam-se pontos o espaço afim e o zeramento de V vetores. Então, dois pontos P e Q pertencente a um espaço é espaço afim determina um único vetor chamado de vetor de translação de P a Q e denotado por P E essa álgebra que a gente vai trabalhar ela trata um ponto é ela ela trata o vetor como se fosse um oh meu Deus o vetor nada mais é do que como o nome fala eu tenho um ponto mas o vetor então o ponto quando você soma um ponto A com o vetor AB ele desloca o ponto A até o ponto B no caso aqui eu somo o ponto P mas o vetor PQ ele desloca o ponto P ele desloca o ponto P até o ponto Q então tem essas seguintes propriedades aqui ok a soma do ponto mais o vetor nulo é igual ao ponto o vetor nulo os pontos são coincidentes e essa propriedade aqui que é chamada de digamos assim propriedade triangular né em alguns livros aí chama de propriedade triangular essa soma vetorial que vocês vão ver em em alguns livros de algebra linear eles usam quando fala de geometratamento vetorial de geometria plana é o vetor oposto então para trabalhar com triângulo em espaço afim é importante definir retas e planos nesse espaço generalizando os conceitos da geometria elementar dimensão tem que ser maior ou igual a 2 para a gente poder trabalhar ponto reto e plano nesse espaço definimos reta nesse espaço afim pela seguinte equação aqui seguinte expressão ok é um ponto mais um vetor com essa seguinte propriedade vamos lá plano que é a parte importante entendeu é a soma de um ponto mais a combinação linear de dois vetores então quando a gente fala de triângulo no espaço afim é a gente conseguir dar três pontos que precisam de definições especiais então se eu tenho três pontos pertencendo ao espaço afim determina um triângulo ABC se somente se os vetores formados por AB e AC são LI ok então essa propriedade é de fundamental importância para que a gente possa desenvolver essa álgebra para o estudo da reta de Naga então dados propriedade essa propriedade aí que a gente vai falar agora a propriedade universal dos pontos no plano P ela é fundamental para que a gente encontre uma relação que como é que eu posso chamar na verdade ela a partir dessa propriedade a gente acha uma relação fundamental que satisfaz a necessidade do plano ok da existência do ponto dos pontos oh meu Deus para a existência dos pontos de um ponto no plano pertencer ao plano perdão para a existência do ponto pertencer ao plano eu peço desculpa aí que eu estou correndo aqui do pensamento por tudo que aconteceu então essa propriedade é o seguinte desenvolvendo esse ponto em um ponto P qualquer a gente chega a essa seguinte expressão aqui que OP esse O é um ponto qualquer num espaço afim satisfaz essa relação e que a soma desse alfa mais beta mais gama tem que ser igual a 1 conforme essa expressão aqui ok então se um vetor uma combinação linear desses vetores satisfaz satisfaz isso aqui satisfaz isso aqui alfa mais beta igual a 1 eles estão no plano ok no mesmo plano ponto que divide um segmento na razão dada então para a gente tratar de triângulo e seviana de triângulo a gente precisa saber para tratar de triângulo e seviana de triângulo no espaço afim a gente precisa saber como a seviana divide o o lado oposto em que ela toca ok então no espaço afim digamos que eu tenho uma seviana que parte de A que parte do ponto que parte de um verticiado um triângulo e vai até o lado oposto num ponto A qualquer então ela divide o lado nessa razão alfa é obedecendo essa expressão aqui ok então essa seviana ela obedece essa lei aqui então ela parte do vértice A até um ponto P então ponto médio entre dois pontos afim de se determinar o ponto médio do segmento AB a gente nós podemos definir o ponto P pertencente a B com AP igual a PB então quando você observa aqui gente eu acho que eu expliquei errado isso aqui eu peço desculpa isso aqui é um ponto que divide um segmento na razão então se eu tenho um segmento AB escolho um ponto P nesse segmento é é e escolher de tal maneira que AP igual a alfa vezes PB então um ponto A qualquer do plano que contém esse segmento pode ser dado por essa expressão então se eu escolher o ponto A igual ao vértice de um triângulo ele vai ser igual a AP eu acho que que dá pra entender que o ponto A é um ponto qualquer e eu posso escolher arbitrariamente eu posso dizer que isso é o vértice A do triângulo vértice B do triângulo ok e quando eu quero escolher o ponto médio eu vejo essa expressão anterior e simplesmente faço com que AP igual APB e aí eu tenho a expressão do ponto médio e fica dessa maneira nós definimos a expressão do ponto médio dessa maneira aqui colocando AP igual APB no segmento ok essa parte aqui é de notação então serviana é determinada pelos pontos que dividem o lado numa razão dada então seja X um ponto sobre o lado BC do triângulo ABC tal que BX é alfa vezes XC você lembra o que a gente viu agora é a mesma coisa é um ponto que pertence aqui ao segmento então alfa vezes XC com alfa pertencente reais é um número o vetor que representa essa serviana AX e aí foi aquilo que eu falei lá é isso aqui ok AX então a serviana AX é dada por essa essa expressão que é a expressão que caracteriza a serviana AX ok e o teorema de Seva no espaço afim que garante a concorrência de três servianas de um triângulo para a gente falar em ponto notável obviamente os pontos notáveis de um triângulo a gente tem que provar que eles se encontram naquele ponto específico ok então o ponto G o baricentro ele se encontra naquele pontozinho do triângulo G que a gente chama de baricentro mas ele tem que obedecer ao teorema de Seva para que que a gente confirme realmente que eles se encontram ali então seja o triângulo ABC formado pelos pontos ABC pertencente ao espaço afim é e os pontos de cada lado do triângulo oposto aos vértices ABC respectivamente com licença a comissão avisou aqui que você tem mais cinco minutos para falar ok professor vou antecipar aqui gente só para gravar aí para poder finalizar positivo vou correr aqui eu vou passar mais para frente só concluir aqui Seva então é o seguinte a Saviana ela divide cada lado de acordo com a razão como nós não temos não existe não está definida a razão entre vetores óbvio a gente pega a razão dos módulos ok dos vetores e tem a maneira com que a Saviana divide os lados de um triângulo então essa proporção é muito importante para o trabalho e a partir dela é que a gente encontra a caracterização de todos os de qualquer ponto notável no triângulo ok deixa eu passar aqui infelizmente eu vou ter que correr então eu tenho tenho aqui através do que a gente já viu a caracterização do baricentro o baricentro ele obviamente obedece ao teorema de Seva ele se encontra no ponto G a caracterização principal é essa o incentro obviamente também se encontra no ponto I a caracterização vetorial do incentro é essa expressão aqui é é o ponto de Nagel o ponto de Nagel a caracterização dele é mais extensa ok mas ele também obedece ao teorema de Seva é bem interessante a maneira com que a gente chega aqui que é o ponto de speaker também obedece e tem algumas situações interessantes do ponto do ponto de speaker deixa eu passar aqui então para a gente chegar a reta de Nagel para que definam o incentro baricentro e o ponto de Nagel colineares então a gente tem que considerar os casos que os pontos não são coincidentes os pontos IG e N não são coincidentes ok então a gente pega essas as últimas expressões que vimos ou a caracterização do baricentro do incentro do ponto de Nagel as três estão aqui desenvolve abre digamos assim essa expressão e a gente vai ver que o ponto de Nagel nada mais é a caracterização do ponto de Nagel nada mais é do que uma combinação linear da caracterização do baricentro e do incentro ok é bem interessante quando você abre a expressão ela sai naturalmente e chega a uma conclusão rápida a engenharia para se chegar a engenharia matemática para se chegar aqui é bonita tem um estudo bom eu recomendo que vocês olhem o trabalho lá ok então essa expressão sai naturalmente pelo estudo algébrico ok então a partir daí como o O é um ponto qualquer eu posso escolher o vértice do triângulo vou colocar O igual a I então aqui O igual a I o que a gente tem que I é igual a 3G ou seja a distância a distância do incentro para o ponto de Nagel é três vezes a distância do incentro para o baricentro ok e a gente chega à seguinte conclusão que os vetores nada mais fazem do que transportar os pontos para outro para outro ponto ok então N é transportado para N através da soma de I mais I N perdão ponto I é transportado para N através da soma de I mais N ok então tem muitas consequências tem muita coisa legal para se olhar nesse trabalho que todas as expressões saem naturalmente eu infelizmente por conta dos problemas que ocorreram não não pude eu fiquei um pouco nervoso também e não pude mostrar tudo para vocês ok mas eu recomendo que se alguém tiver um tempinho tem uma olhada no trabalho que é bem interessante foi um um trabalho bem feito foi ajudar a agradecer o professor Adriano que me ajudou muito nesse trabalho teve muita paciência comigo e pedi desculpa pelo ocorrido e até agora eu estou usando na internet do meu telefone para tentar levar melhor para vocês a informação do trabalho pelo menos uma informação mais simplificada e pedir desculpa então está aí as referências tem muitas referências ok obrigado a vocês todos alguém tem algum comentário alguma pergunta para fazer pelo visto não então quero agradecer a José Ferreira e a Adriano Regis que fez um se vira nos 30 aí muito obrigado pela apresentação e o evento continua vai ter a próxima agora a apresentação ao set em outra sala e isso a gente fica refém acontece isso mesmo infelizmente perdão peço mais uma vez perdão eu queria apesar do meu nervosismo eu queria apresentar para vocês um trabalho é bom é um trabalho bonito eu tive muito eu pelo menos particularmente muito orgulho de fazer esse trabalho foi um desafio o professor Adriano passou para mim que esse trabalho da professora eu vou até depois agradecer a professora a professora Jaqueline estou fazendo até um curso de extensão com ela na Universidade da Paraíba não tive a oportunidade de conversar com ela sobre sobre o trabalho mas eu peço agradeço a todos vocês tiveram paciência de suportar aí os problemas e ficaram aí ligados no resto da apresentação obrigado professor Ricardo obrigado 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 José forte abraço abraço obrigado também